Já está, aperta o cinto, em grande estilo. Aí está. Vamos lá para bombar aqui. O que é que faz esta merda? Vamos lá para bombar aqui. Vamos lá para bombar aqui. Vamos lá para bombar. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Exploded into space Like a true nature's child But we were born, gonna be wild We could climb so high But no one would wanna die Born to be wild Make it! Off on the first verse! Born to be wild But we had to find out Now the third one Now the next one First one First one Second one First one First one First one First one Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.